Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E onde eu tô, minha gente? Aonde? Na Feira do Empreendedor Sebrae, na edição 2024. E eu tô toda arrepiada, gente, porque isso aqui é incrível e você conhece também pessoas incríveis. E andando pela feira, eu conheci três mulheres que... Ó, vou fazer o seguinte, não vou falar nada, vou deixar que você mesmo possa conferir como são maravilhosas, como tem brilho, como tem energia e elas estão aqui pra falar de um assunto bastante importante, que é empreender com maturidade. E nós somos tão maduras, tão maduras, que a gente se conheceu numa competição com as crianças. Elísia, como é que foi essa situação pra você? O que você achou disso? Aproveita e já se apresenta também. Verdade. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, eu sou a Elísia Coelho, eu sou do Senai, da Iatuba, Escola Instituto Senai de Inovação. E pra mim foi, assim, foi muito legal, né? E um prazer conhecer você. E foi muito legal competir, né? Com uma molecada de uns 14 anos, né? Então, foi muito bom ter participado desse momento, dessa interação, né? Eu acho que é possível a gente ter essa interação, tanto numa idade um pouco mais madura, com o pessoal mais jovem, né? Então, ter sabedoria e usufruir do que tiver de melhor aí das duas idades, né? Então, obrigada mais uma vez. Ai, que ótimo. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. E, gente, é muito gostoso, né? Eu lido com jovens há muitos anos e aí eu falo, Pokémon, sai da Pokébola, evolui. Eu gosto muito e eles têm até um certo medo de interagir, mas a gente tá aqui pra passar conhecimento. Isso é fundamental. Então, vamos lá. Ana Cristina, fala um pouquinho sobre você, como é que foi essa experiência com a molecada, né? Foi ótima. Débora, obrigada pelo convite. Realmente, foi um momento, assim, muito divertido, né? A gente ali, quatro mulheres, cinco mulheres maduras, competindo com cinco jovens, adolescentes. Então, realmente, foi, assim, bem bacana a experiência. Eu trabalho no Sebrae aqui, de Indaiatuba, então a gente tem essa vivência ali de estar participando, de estar interagindo com o pessoal mais jovem, um pouco mais velho. Então, foi muito bacana. É interessante porque, assim, se comunicar com todas as idades, né? Isso é fundamental nos dias de hoje, onde tem tanta falha, né? Vamos dizer assim, na comunicação. Você conseguir se comunicar com todas as idades, você tá muito bem na foto. Isso é maravilhoso. Ah, que ótimo. Muito bom. E vamos falar agora com a Andresa. Andresa, fala aí, como é que foi? Você deu muitas risadas na competição. Gente, foi muito engraçado. Eu não tava dentro da competição, mas dava pra ver a interação de vocês ali com eles. Foi muito divertido. E, assim, todo o ambiente aqui da Feira do Empreendedor, ela possibilita isso, né? Porque você tem diversos ambientes com experimentos, com experiência. Então, é realmente isso. É você experienciar e ir de forma inclusiva. Isso que é o mais interessante aqui da Feira do Empreendedor. Você tem a parte lá da inclusão pra pessoas com deficiência. Você tem lá a parte da inclusão pra pessoas jovens. Tem também outras coisas voltadas pra pessoas mais experientes como a gente, né? Que a gente tá interessada em ter mais informação. Então, tem informação. Foi uma feira, está sendo uma feira, né? Esse é o primeiro dia. E me surpreendeu muito. Porque ela fala de tudo. Ela abraça todas as categorias. Ela abraça todas as pessoas. É realmente uma feira inclusiva. Muito bom, muito bom. E falar em inclusão. Já que a gente... Vamos pegar esse gancho aí, né? Coisa da inclusão. Como que vocês veem hoje essa questão da pessoa que chega com mais maturidade na área de empreendedorismo, né? Aquela pessoa que, de repente, já se aposentou ou faz a transição de carreira. Não aguenta mais chefe, não aguenta mais horários, né? Então, alguns têm um pensamento meio que romântico, né? Tem uma certa ilusão. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens para as pessoas que chegam hoje com mais maturidade e começam a empreender? O que você me diz, Elisa? Bom, eu acho que a gente pode aproveitar o que há de bom em todas as idades, né? Para essa pessoa que já tem um pouco mais de maturidade, ela vai precisar entender um pouco da realidade de hoje. Que é o que nós estamos vendo aqui na feira, né? Do empreendedor. A inteligência artificial hoje é o que há no mercado, né? Então, essa pessoa, ela vai ter que se renovar, né? Então, assim, eu acredito que essa pessoa, ela tenha um medo, né? De estar empreendendo, de estar mudando de uma área. Mas ela tem muita experiência, né? No mercado. Então, ela vai ter que pegar toda essa experiência e transformar na atualidade. Muito bom, muito bom. Bom, dentro da minha experiência lá do Sebrae, então, a primeira dica que eu daria para qualquer tipo de negócio, independente até mesmo da sua faixa de idade, é fazer um planejamento. Então, a pessoa que ela quer empreender, no meu conceito de empreendedorismo, você pode ser um grande empreendedor no seu vínculo de trabalho, onde você vem a trazer ideias novas, possibilidades novas para a tua parte funcional dentro da empresa que você executa. Mas quando você vai fazer realmente essa transição de carreira, não. Hoje eu não quero mais ter um vínculo CLT, eu quero empreender, eu quero ir para um novo empreendimento, eu quero gerenciar o meu negócio. Então, eu costumo dizer que é primordial você fazer um bom planejamento, buscar tecnologias, buscar a parte de inovação, mas principalmente amadurecer esse projeto com muita consciência, para que você realmente, lá na frente, tenha esse bom planejamento, essa boa estrutura, para que você possa seguir, para que essa empresa não venha a fechar muito recente. Então, o planejamento hoje, ela é fundamental. 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 Anotou? Vamos lá. Andresa, o que mais pode trazer para complementar essa ideia? Eu tenho a minha experiência de vida, né? Eu fui de um meio corporativo, sou engenheira, trabalhava na parte de desenvolvimento de negócios, dentro de uma grande multinacional, era executiva. E teve um certo momento que eu sentia muita necessidade de estar mais próximo da família. Eu estava com dois filhos pequenos e a própria transição, né? Aquele momento corporativo, você tem que bater ponto, você tem todas aquelas responsabilidades. E eu disse, não, cara, isso aqui não está servindo mais para mim, eu não estou cabendo mais dentro dessa caixinha, né? E aí, foi quando eu decidi, realmente, sair do meio corporativo, migrar para o empreendedorismo. E aí, eu saí, eu vim para o meio empreendedor e eu disse, não, eu vou abrir minha empresa de tecnologia. Então, na minha cabeça, eu tinha assim, eu tenho que empreender, eu tenho que fazer alguma coisa. Obviamente, o que eu fui buscar? Eu fui buscar o meu conhecimento, né? Então, na área de tecnologia, de inovação, e esqueci de olhar para o mercado. Olha que coisa, né? A Ana falou para nós aqui da parte do planejamento. Cara, o meu planejamento era lindo. Eu sempre trabalhei com planejamento. Mas naquele planejamento, eu só esqueci um detalhe. Quando você olha para o mercado, o que está acontecendo, a situação econômica. E naquele ano que eu abri, estávamos em um ano de eleição. Eu dependia, principalmente, de projetos do governo. Chegou quase um ano depois que eu abri a empresa, eu estava com projetos lindos. Mas projetos lindos. Aprovados, estava com tudo pronto, mas foi encerrada a verba do governo. Deu a eleição, eles cortaram a verba. Cara, o que eu fiz? Eu me vi ali no meio do marimoto, sabe? No meio do marimoto. Eu disse, meu, minha vida acabou. Meu dinheiro acabou. Acabou tudo. Meu investimento acabou. Cara, o que eu vou fazer agora? E aí, eu fui e disse, cara, eu vou ter que me reinventar. Vou ter que me reinventar. Vou ter que usar também das ferramentas que eu sei. E eu vou ter que olhar para o mercado. E aí, eu lembrei do mercado. Eu disse, cara, o que o mercado está querendo, está necessitando? Ele estava necessitando naquele momento de marketing. Ele precisava se comunicar. Eu disse, cara, eu vim de uma área de marketing, de uma área comercial. É algo que eu sei, mas eu não tenho expertise. Vamos estudar esse negócio. Bem na época que começou o marketing digital. Então, eu comecei a entrar por aí. E entrei nessa onda. Mas aí, eu fui resgatar tudo aquilo que eu já usava no meio corporativo. Cara, se foca agora. Volta. Volta para o planejamento. Volta para olhar o mercado. Volta para entender a necessidade do consumidor. E aí, foi que eu dei a acertada. Olha aí. Então, eu fiz uma transição. É, vou lá. Eu consegui encontrar. Débora, mas olha só que interessante, né? Dentro do planejamento, você não pode depender de um único, exclusivo cliente, né? Então, quem é o cliente dela naquele momento? Só era o poder público. Exato. O poder público fechou? Já era. Já era. E foi aí que eu tive essa grande sacada. Eu disse, cara, a gente sempre falou de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E eu estava fazendo uma grande aposta. E essa aposta, dei com os ovos na água, né? Me custou muito caro. E aí, foi exatamente que eu diversifiquei. Hoje, eu sou sócia de duas empresas, né? Então, eu tenho a empresa de marketing, que é a MF Marketing, que cuida de toda a parte de comunicação, inteligência de negócio para o mercado, que eu tenho tanto o Sebrae, tenho a Prefeitura, o Senai como parceiros. Uau. A gente fez, a gente está aqui no meio de uma feira, a gente vinha conversando muito. Em Dayatuba, nós fizemos um grande projeto, que foi a Feira das Indústrias, que foi um projeto que a gente reuniu todas essas entidades, e que deu muito certo, né? Que venha aí o próximo ano, né, Ana? E na outra empresa, a partir de tecnologia. Por quê? Porque o mercado, ele está nesse momento de tecnologia, né? Está precisando muito. E a Elisa trouxe muito isso com a inteligência artificial. Então, assim, como é que a gente usa hoje inteligência artificial para beneficiar nossos negócios? Gente, exato. E para que a gente usa isso? Sensacional, sensacional. E esse assunto de inteligência artificial, a gente vai ter que deixar para um outro dia. Até porque só quem tem maturidade é que pode usar inteligência artificial, que pode validar o que a inteligência artificial proporciona, né? Quem não sabe, só usa Blágio. E, gente, infelizmente, o nosso tempo acabou e a gente fica por aqui. E eu fico muito, muito feliz que vocês tenham participado aqui. É rapidinho, mas dá para a gente ter uma ideia o quanto a gente precisa estudar, né? Se informar e planejar. 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 E não perder as esperanças. Pera a resiliência. Não desistir. Essa é uma das esperanças. Acho que uma das grandes dificuldades do empreendedor que eles enfrentam é desistir já logo de primeira, que foi o caso da Andressa lá, não desistiu. Leu o cenário e voltou, ó, vou mudar a rota. Vou mudar a rota. Vou mudar a rota, desistir jamais. Maravilha. Então, essa é uma dica para o empreendedor. Para o empreendedor, é isso aí. Ótimo. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. E acompanhe outros podcasts na Escola de Negócios. Muito obrigada. Obrigada, né? Obrigada, Débora. É rapidinho.